Hello! How are you? Everything ok? Tudo bem com vocês? Yes? Que bom! Vamos cantar a nossa musiquinha da semana? Hello, teacher, hello, hello, teacher, hello, hello, hello. Fala hello, teacher, dá um hello, fala hello. Hello! Bom, a Tia agora vai explicar para vocês a atividade dessa semana, ok? Hello! Bom, hoje nós vamos ver mais uma shape, né? Mais uma forma geométrica. E também vamos fazer uma review, uma revisão, tá? Das quatro formas geométricas que nós vimos, ok? Nós vimos, ó, as formas geométricas, ó, círculo, square, triangle, e hoje nós vamos ver, ó, rectangle. Repeat, ó, tá aqui em cima, ó, rectangle. Tá aqui, é retângulo, ok? Ó, então nós vimos, círculo, que é o círculo, nós vimos, square, que é o quadrado, triangle, que é o triângulo, e rectangle, né, que é retângulo, tá? Então, ó, vamos repetir com a Tia as quatro formas geométricas que nós vimos durante as últimas aulas, ok? Vamos lá, ó, repete com a Tia. Círculo, square, triangle, rectangle, very good, tá? Aqui na folhinha, vocês vão completar as shapes, tá? Completar as formas geométricas. Além de completar, eu quero que vocês pintem bem bonito, ok? Então, ó, vocês vão completar, ó, o círculo e vai pintar, tá? Os três círculos. Vai completar o quadrado e depois pintar. A mesma coisa no triângulo e no retângulo, ok? Então, essa é a nossa atividade da semana, ok? Completar e pintar as shapes, as formas geométricas. Não esqueçam de colocar o seu nome e a data tá na folhinha, ok? E aí, gostaram de aprender mais uma palavrinha em inglês? Yes? Que bom! Bom, agora vamos cantar a nossa música do Bye Bye. Vamos lá? Bye Bye, Teacher Eloa. Bye Bye, Teacher Eloa. Bye Bye, 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 Bye. Fala Bye Bye, Teacher. Bye Bye. Fala Bye Bye. Kisses. Bye Bye.